Câmara Municipal de Pacajus, nós estamos aqui na manhã de hoje, sexta-feira, dia 28 de janeiro, para conversar com o presidente da casa, o vereador Didão, sobre os assuntos debatidos na última Assembleia Ordinária que ocorreu aqui ontem. Didão, bom dia. Quais foram os assuntos, as principais pautas debatidas aí na sessão ordinária que ocorreu aqui na casa? Primeiro, agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade, cumprimentar todo o povo de Pacajus, a todos que fazem o Grupo Liberdade. Ontem nós tivemos a nossa terceira sessão ordinária desse ano de 2022, uma sessão muito boa, bastante produtiva, principalmente para o povo de Pacajus, onde nós tivemos cinco projetos do Poder Executivo, dentre eles eu queria destacar aqui três projetos. O primeiro, o reajuste salarial mínimo, que é todo ano, ele é votado aqui na Câmara Municipal de Pacajus, onde se reajusta o salário mínimo dos servidores da Prefeitura Municipal, assim também como nós já votamos o reajuste salarial do Poder Legislativo. Nós tivemos também ontem uma grande conquista para os motoristas do município de Pacajus, que há anos vem lutando, trabalhando para que o reajuste salarial pudesse realmente acontecer. E ontem nós tivemos em pauta o projeto de lei reajustando o salário dos motoristas efetivos do município de Pacajus. Salários esses que teve um aumento de 65% nos seus proventos. E nós tivemos ontem o senhor Gabriel, que é um dos motoristas efetivos, usando a tribuna, nós abrimos o espaço para ele agradecer esse momento, tanto dado pelo Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Bruno, como todos os vereadores ontem tiveram a alegria de votar sim ao reajuste salarial dos motoristas. E nós tivemos também uma isenção de alguns impostos, dando incentivo a uma empresa para que ela possa realmente dar o seu melhor trabalho aqui no município de Pacajus. Isso eu queria destacar esses três, mediante a pauta mandada pelo Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Bruno, na qual eu mando um abraço. Nós tivemos também a pauta do Legislativo, pauta essa que teve diversos projetos de suma importância para a nossa sociedade. Dentre eles eu queria destacar aqui, dois pedidos do nosso amigo vereador Eudes Freitas, a qual ele solicitou duas areninhas para o município de Pacajus. E essas areninhas, fica uma na Mangabeira e uma no Croatá, ali no entorno do Beiraçude. A gente percebe que a gestão Bruno Figueiredo, ela vem fazendo um trabalho muito bacana, investindo realmente na saúde, investindo realmente na educação e também no esporte. E essas areninhas, ela traz um embelezamento para o bairro e além disso, disponibiliza um espaço muito bacana, um espaço público onde as pessoas possam praticar o seu esporte, possam praticar os seus exercícios e ter um ambiente de lazer, para que possa realmente a população se sentir à vontade para frequentar e ter o seu momento de lazer. Então, assim, a sessão de ontem foi bastante movimentada. Nós tivemos, num total, 17 proposituras entre executivo e legislativo e, graças a Deus, foi uma sessão muito produtiva para o nosso povo. Gidão, falando ainda sobre as sessões, elas estão abertas para o público? Nós deixamos aberta, né? Mas mantendo o distanciamento, com álcool em gel, máscara, tendo todo um cuidado necessário, a gente pede às pessoas que estão gripadas, né? Ou com algum outro tipo de, provavelmente, covid, alguns sintomas, se mantenham em casa, né? Há já visto, a gente tem a transmissão pelo Facebook da Câmara Municipal de Pacajus. Mas, mesmo assim, a gente deixa aberto e, graças a Deus, vem um público que não deixa a Câmara lotada, mas com um público bom acompanhando de forma presencial. O que tem aqueles pacazenses que gostam de olhar no olho, ver o corpo a corpo em cada parlamentar, né? Gidão, agora mudando um pouco sobre o assunto, né? A gente gostaria de falar com você sobre as duas escolas, né? Que foram recentemente entregues e reinauguradas, uma no Tucum e outra na base, né? Sobre essas escolas que foram aí totalmente reformadas e entregues para os estudantes dos bairros, o que você pode falar? Com essas duas escolas que foram entregues antes de ontem e ontem, né? Uma no Tucum e outra na base, no Quilombola, nós chegamos a 20 escolas reformadas, né? Escolas essas que o prefeito Bruno Figueiredo tem buscado tratar de forma cuidadosa, de forma respeitosa nos seus mínimos detalhes, né? Proporcionando aos nossos alunos uma estrutura de qualidade, uma estrutura de bem-estar, né? Para que as nossas crianças possam se sentir, de fato, amparadas dentro da escola, né? E um detalhe bacana é que essas escolas também estão em tempo integral, né? Estão funcionando agora em tempo integral. Então, as nossas crianças, né? A grande maioria hoje tem a grande possibilidade de passar o dia inteiro na escola aprendendo, onde disponibilizam de quatro alimentações, né? Dada pelo município, fornecida pelas escolas. Então, isso é muito bacana, porque as crianças chegam pela manhã, têm a sua alimentação, têm a sua educação, têm o seu higiene, né? Que a criança pode tomar o banho, pode ter um momento para descansar. Então, assim, a nossa educação vive um momento de transformação de realidade, né? Nós estamos chegando num patamar que o nosso povo merece, que o nosso povo sempre sonhou ter, né? Que é uma educação de qualidade e, além da estrutura, né? Ter profissionais também qualificados para exercer a sua função de forma respeitosa com todos. Então, assim, eu quero aqui de público parabenizar o prefeito Bruno Figueiredo por estar investindo na educação. Ele acredita e nós acreditamos também, comulgamos com o mesmo pensamento, que a educação, ela transforma vidas, né? Ela disponibiliza o conhecimento para o ser humano. E o conhecimento é uma das poucas coisas que nós não perdemos. A partir do momento que você adquire o conhecimento, ninguém pode tirar de você a não ser Deus. Então, assim, nós acreditamos na educação. Parabenizo a todos que fazem a educação do município de Pacajus, que estão cada um na sua função, fazendo o seu trabalho, estabelecendo suas metas e cumprindo com elas. Então, assim, é com muita alegria que nós chegamos a 20 escolas reformadas. E como o prefeito Bruno falou, e ele está mostrando na prática, né? Que quer todas as escolas, creches reformadas e entregues à população do jeito que o nosso povo merece. E o nosso trabalho é isso. É unificar o pensamento do Legislativo, junto com o do Executivo, e proporcionar uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. Tá aí, então, o vereador Didão falando com a gente agora, né? Didão, muito obrigado pela sua entrevista. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, no mais, só agradecer a Deus mais uma vez, né? Cumprimentar a todos que fazem o poder executivo, na pessoa do prefeito Bruno. Cumprimentar a todos que fazem o poder legislativo. E nós continuamos aqui o nosso trabalho. Estamos no segundo ano dessa gestão, né? Dessa legislatura. E o nosso trabalho é intensificado todo dia, pedindo a Deus sempre vida, força, graça, muita saúde. Tanto para nós, quanto para o nosso povo, para que nós possamos realmente chegar ao final desses quatro anos com o sentimento de dever cumprido e o nosso Pacajus no patamar que ele merece estar, né? É a população sentindo do centro da cidade a localidade mais longe, tendo o sentimento que está sendo amparado e sendo visto pelo poder público. Então, essa é a nossa missão. E, no mais, agradecer a todos, a vocês do Grupo Liberdade, a todo o povo de Pacajus, e desejar um ótimo final de semana e que Deus nos conserve assim. Convida, força, graça e muita saúde para continuar trabalhando por nossa querida Pacajus. Então, está aí com imagens de Ednei Oliveira. Eu sou o Pedro Estevam para o programa Ponto a Ponto na TV.